Rua de Camões A minha infância Cheira a soalho esfregado a piaçaba Aos chocolates do meu pai aos domingos A camisa de noite de flanela da minha mãe Ao fogão a carvão À máquina a petróleo Ao zinco da bacia de banho Soam as janelas de guilhotina A desvendar-me e a rua Surgia sempre o telhado Sustentáculo da mansarda Obstáculo da perspectiva Nele a chuva acontecia Aspergindo ocres mais vivos Empapando ervas esquecidas Cantando com telhas liquidamente Percutindo folhetes e caleiras Criando manchas tão incoerentes nas paredes De onde podia emergir qualquer objeto E havia a dona Laura Senhora Distinta E sua criada Rosa Que ao nosso menor salto Leste vinha avisar Que estavam lá embaixo as pratas a banar no guarda-louça O caruncho repicava nas frinchas Alongava as pernas A casa envelhecia Na rua das traseiras Havia um catavento veloz nas turbulências de inverno E eu rejeitava da boneca a imutável expressão A minha mãe fazia-me as tranças Antes de ir para a escola E dizia-me muitas vezes Não olhes para os rapazes que é feio A minha mãe fazia-me as tranças